Música Fala galera, boa noite, aquele abraço pra você que tá curtindo a Rede Mais nesse feriadão, muito obrigado pela audiência. Copa do Brasil, o Galo não fez esforço, não teve muito trabalho e venceu. O Galo despachou o Brasiliense por 3 a 0 e está praticamente garantido nas oitavas de final da competição. Vamos ver como foi o jogo. Tá vendo aquele palco ali? Então, é que sábado tem Gustavo Lima aqui no Mineirão. Mas esse time do Atlético não pode ver um palco, viu? A estrutura atrás do gol serviu de inspiração e o Galo deu um show. Na saída de bola tinha até alguém distraído. Um sinal? Não. O Alvinegro começou a apresentação cedo e logo aos 4 minutos, jogada pela esquerda. E Sacha tocou pro gol. Galo 1 a 0. Cinco minutos depois, Sacha aproveitou o cruzamento e aumentou. O Brasiliense estava tão perdido que o técnico Celso Teixeira mandou o goleirão Sucuri parar o jogo e tentou orientar o time. Não adiantou. E quando o Jacaré ensaiou uma subida, o Atlético quase aproveitou o contra-ataque. No jogo de um time só, o Alvinegro ocupou o campo da equipe de Itaguatinga e o Everson nem sujou o uniforme. Mas a partida também estava bruta. Alan segurou o adversário e o tempo fechou. Amarelo pro pitbull. Mas se o palco estava pronto, canta que sai gol. E aos 40 minutos, depois de uma bonita troca de passes, Vargas finalizou. E no rebote, Sacha fez o terceiro dele. Final do primeiro tempo. Atlético 3, Brasiliense 0. Na segunda etapa, o roteiro foi o mesmo. O Galo tentou com a Arana. Aos 20 minutos, o toque de Gustavo Henrique acertou a trave de Sucuri. Quase que o beck marca contra. No primeiro chute a gol do Jacaré, Bernardo cobrou falta e assustou o Everson. Aos 18 minutos, Sacha saiu aplaudido para dar lugar a Fábio Gomes. Mas o gol só queria um centroavante. Após jogada rápida, Fábio, de maneira incrível, parou no goleiro do Brasiliense, que ainda se esticou para ficar com a bola depois da defesa. E ficou assim. Atlético sem Hulk, mas com Sacha 3. Brasiliense 0. 20 anos depois, o Brasiliense não foi nem à sombra daquele time que surpreendeu o galo de Gilberto Silva, Marques e Guilherme. E venceu por 3 a 0 pela semifinal da Copa do Brasil de 2002, aqui no Mineirão. Dessa vez, o Atlético comandou as ações do início ao fim. E vai para o jogo da volta, em 22 de maio, em Brasília, com a classificação encaminhada. Vamos seguir nesta dinâmica de buscar o melhor equipe em cada partido. O importante é que podamos seguir trabalhando desta maneira, com muita humildade e sempre pensando em ganhar. Ao invés do show da Xuxa, foi o show do Sacha. Piada sem graça, hein? Mas nesse caso, vale a pena porque o Sacha está mandando bem demais. Está aproveitando as oportunidades que aparecem. E Hattrick fez 3 gols e levou a bola do jogo para casa. Olha só. Levar, né? Primeira. Pedir para o pessoal assinar. Não, feliz demais. É um momento único aí. Então é aproveitar e curtir esse momento. Valeu, parabéns. Galo praticamente classificado para as oitavas. Fim de papo porque nós vamos ver agora outros gols pela Copa do Brasil. Pode colocar na tela do ataque. O Goiás recebeu o RB Bragantino e saiu na frente. Apodi aproveitou o vacilo da zaga. O empate veio com o Ítalo nessa cobrança de pênalti. Luan Cândido subiu sozinho e virou o jogo. Goiás 1, Bragantino 2. Coritiba fez uma grande festa no Couto Pereira. E ganhou do Santos graças a esse gol de Aleph Manga. O goleiro João Paulo foi o destaque do jogo e evitou um placar maior. Coritiba 1, Santos 0. Em Caxias do Sul, Juventude dominou o São Paulo no primeiro tempo. O paraguaio Isidro Pita fez 1 a 0 e deu ótimo passe para o também paraguaio Oscar Ruiz, que ampliou com esse golaço. Na etapa final, São Paulo diminuiu com o equatoriano Arboleda. E Reinaldo empatou de pênalti. Juventude 2, São Paulo 2. Agora o Corinthians. O timão jogou fora de casa contra a portuguesa carioca, que mandou o jogo em Londrina pela grande quantidade de torcedores do time paulista. E o timão só empatou. Vamos aos gols. No primeiro tempo, depois da bobeira da zaga do Corinthians, o Cafu bateu rasteirinho. 1 a 0 para a portuguesa. Só que o timão deixou tudo igual com o Jô. Cruzamento pela direita e o atacante, que tem faro de gol, fez o gol de empate do Corinthians. 1 a 1 no jogo de volta. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. E o Botafogo? O Botafogo jogou fora de casa em Brasília. Fora de casa entre aspas, né? Porque foram quase 30 mil botafoguenses que viram o fogão passar por cima do Ceilândia e também praticamente se garantir nas oitavas da competição. Foi 3 a 0. Roda! Mané Garrincha. Nome do maior craque da história do Botafogo e também onde o botafoguense se sentiu em casa na Copa do Brasil. Cerca de 28 mil torcedores compareceram e apoiaram o fogão contra o Ceilândia. O começo da partida foi disputado, mas o Botafogo teve as melhores oportunidades. Patrick de Paula tentou com um chute de longe, mas forte demais. Aos 21, o goleiro Matheus Kaiser dividiu a bola e evitou o que seria o primeiro gol do Botafogo. A torcida pediu pênalti, mas a arbitragem deu escanteio. No lance seguinte, Canu de cabeça abriu o placar para o Bota aos 19 do primeiro tempo. O Ceilândia tentou responder, mas a cabeçada foi para fora. No fim do primeiro tempo, Matheus Nascimento partiu com tudo, mas Matheus Kaiser fez bela defesa. No segundo tempo, a defesa do Ceilândia cochilou. Aos 9 minutos, jogada ensaiada na cobrança de falta e Canu, mais uma vez, conferiu na segunda trave para ampliar o placar. Um minuto depois, novo vacilo da defesa e Lucas Piazon tocou na saída de Matheus Kaiser para fazer o terceiro. A partir daí, o Botafogo administrou e ainda acertou a trave duas vezes. Uma com o Erisson e a outra com o Lucas Piazon em cobrança de falta. Fim de jogo. Ceilândia 0, Botafogo 3. Desde a reforma em 2013, este foi o nono jogo do Botafogo no estádio que leva o nome do maior ídolo do clube. Apesar de ser apenas a quarta vitória, a torcida do Botafogo comemora, pois o time coloca um pé nas oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes voltarão a se enfrentar no Rio de Janeiro no dia 12 de maio para definir com quem fica a vaga. Mas se depender da torcida do Botafogo, essa parte já está resolvida. Botafogo uma nova realidade, um time interessante, um elenco com mais jogadores à disposição. O técnico Luiz Castro fazendo um ótimo início de trabalho. Acho que dá para cravar. O Botafogo vai ganhar alguma coisa esse ano? Acho que dificilmente. Mas também não vai passar sufoco no Campeonato Brasileiro. Está sendo montada uma estrutura muito legal. Jogadores que vieram da Europa, não eram tão conhecidos no futebol brasileiro. Estão surpreendendo. Esse Botafogo ainda vai dar trabalho, tá bom? Dinheiro é tudo, né gente? Organização, profissionalismo e estudo faz muita diferença no futebol. Hoje tem mais um jogo pela Copa do Brasil. Esse que está na tela. Nove e meia da noite tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Ontem pelo Campeonato Brasileiro rolou um jogão no Maracanã. Flamengo e Palmeiras. Infelizmente não saiu gol, gente. A partida terminou um 0x0. O Flamengo teve mais volume de jogo. O Palmeiras também mandou bem. Foi um jogo em alto nível. Pouquíssimos espaços. Os times muito bem tecnicamente. E isso mostra porque Flamengo e Palmeiras são dois dos favoritos. Além do Galo, claro, na disputa de tudo. Nesse ano de 2022. Agora o Cruzeiro. No sábado, o Cabuloso joga Clássico Mineiro na Série B contra o Tombense. E o técnico Pesolano já vai contar com os reforços. Porque o meia Leonardo Paes e também o atacante Luvanor já estão regularizados. E segundo o Pesolano, com ele não tem essa de adaptação, de tempo para conhecer os jogadores. Olha só o que ele disse. Eu não tenho medo de que se um jogador treinou pouco ou algo assim, me vai dar um pouco mais de qualidade dentro do que eu penso. Vai jogar. Que ele pegue rápido o que nós queremos. A intensidade, ele jogar em bloco alto. Em saber quando tem que fazer um duelo um contra um. Quando tem que rodar a bola. Concordo. Concordo com o Pesolano. Se o jogador tem qualidade técnica, vai agregar. Tem que colocar para jogar. Vai faltar um pouco de entrosamento? Sim. No começo isso é natural. Mas devagarinho, rodada a rodada, os jogadores vão ganhando esse conjunto. E o Cruzeiro tem muito, muito a ganhar com esses reforços que estão chegando. Gente, por hoje é só. Tá bom? Grande abraço para você. Muito obrigado pela audiência. E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui na nossa Rede Mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.